É 11 a menos na lista, mais 11 lutadores removidos do elenco do UFC, mais uma notícia aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, deixa o like se gosta do nosso conteúdo, se inscreva, aquela coisa toda assim você não perde nada Lembrando que tem a Alessânia e o Whitaker final de semana com transmissão pelo nosso canal, então fique ligado Apenas 10 dias em fevereiro e o UFC teria já removido quase uma dúzia de lutadores da sua lista Ser removido da lista ativa do UFC normalmente sinaliza a liberação de um lutador ou a conclusão do contrato Conforme observado pelo UFC Roaster Watch, um boot do Twitter que rastreia automaticamente a atividade na lista da promoção Mais 11 lutadores foram removidos este mês Esta última lista não é muito surpreendente devido aos seus recentes recordes Mas inclui atletas notáveis como o talentoso Sen Soriano e também o Andrew Ewell, que tem uma vitória sobre Renan Barão Embora Hu Yazong não tenha se mostrado tão promissor quanto seus outros compatriotas Também vale a pena notar que agora há menos um lutador do UFC da China Um mercado lucrativo para a promoção e que o UFC certamente não gosta de perder A lista completa de cortes até agora no mês de fevereiro é a seguinte Vou deixar aí pra você na tela Gustavo Lopes, cartel 12-6-1, no UFC, cartel 1-2-1 Mallory Martin, cartel 7-5, no UFC 1-3 Colin Anglen, cartel 8-3-0, no UFC 0-2 Dakota Bush, cartel no MMA 8-4, no UFC 0-2 Andre Hill, cartel 17-9, no MMA 4-5, no UFC Hu Yazong, 3-3 de cartel, 0-3 no UFC Sasha Palantinkov, cartel no MMA 6-4, no UFC 1-2 Domingo Pilarte, cartel 8-3-1, no UFC 0-2-1 Caetano Pirrelo, cartel 15-7-1, no UFC 0-2 Sansoriano, cartel 14-8, 0-5, no UFC E o Jordan Williams, cartel 9-6-1, no MMA, no Contest E cartel 0-3, no UFC Dá pra perceber, né, que a maioria dos desligados tem cartel com muitas derrotas, né Na sua, obviamente, carreira no UFC Tá aí a lista completa, então Mais 11 lutadores removidos do elenco do UFC Deixa o like, se chegou até aqui e gostou, né Se inscreva-se no sininho, clica em todas as notificações Assim você não perde nada, que tem vídeo todo dia pra você E sábado, à meia-noite, temos Adesanya vs Whitaker 2 Não dá pra perder Estando inscrito aqui no canal, você recebe o link Quando a nossa narração por aqui começar E aí Tchau, tchau.